Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Então pessoal, esse vídeo é um vídeo especial, é um vídeo de agradecimento. Em primeiro lugar, agradecer ao nosso Criador. E em segundo lugar, agradecer a todos vocês. Nós chegamos a edifício marca de 50 mil inscritos. Parece que para nós, assim, que divulgamos o verdadeiro formato da Terra, a cosmologia sagrada, mais conhecida como Terra Plana, é um pouco mais difícil as coisas. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que chegaram recentemente aqui ao canal e também a todos que estão comigo desde o comecinho. Essa semana eu não pude publicar nada, galera, porque nós estávamos sem acesso ao canal. Como eu falei, parece que para nós a coisa mais difícil, né? Então, ontem só que eu consegui acesso de novo ao nosso canal e eu publiquei aqui na aba do canal um texto, né? Eu vou ler aqui, porque ontem nós recebemos o canal de volta, né? Então, diz assim, o Criador fez um milagre. Ele devolveu o nosso canal. Isso era impossível de acontecer, mas para o Criador, o impossível não existe. Três coisas que o Criador não suporta. Injustiça, ingratidão e ver um homem de joelhos. Muito obrigado, Criador. Obrigado a todos que entraram em contato com ele, para ele criar esse milagre nos devolvendo o canal. Obrigado perpetuamente, galera. Então, nós recebemos dois milagres ontem, né? de chegar aos cinquenta mil inscritos e receber de volta o canal. Porque nesta semana que passou, aliás, nesta semana anterior, a gente recebeu inúmeros strikes, né? E inúmeros e-mails do YouTube, né? Então, vou ler aqui, né? um e-mail do YouTube. Você tem seis avisos de direitos autorais. Como resultado, a desativação da sua conta foi programada para daqui a sete dias. Só que o sistema não sabia que sete é o número da perfeição do Criador, né? Então, nós, eu pedi para todos os meus irmãos, meus amigos, né? Dos grupos, né? Se mobilizarem em oração, né? Então, muita gente orando, e vou agradecer aqui, né? E o Criador, ele ficou sabendo dessa injustiça que nós estávamos sofrendo, né? E... Por que que eu coloquei que o Criador não suporta a ingratidão, né? Porque o homem que não tem gratidão, ele não tem caráter. E eu sempre agradeço por tudo. Eu sempre agradeço por tudo. Eu agradeço por cada inscrito, porque a gente recebe por e-mail. Quando um inscrito se inscreve no canal, a gente fica sabendo. E na hora eu agradeço ao Criador, né? Eu agradeço por tudo. E ele se lembrou na hora que eu sempre agradeço por tudo. Eu sou um cara, galera, que... Eu não deveria falar isso aqui, né? Mas não é para inflar meu ego que eu acho que eu nem possuo um ego, né? Mas eu... Eu não faço uma refe... Eu não consigo me alimentar sem antes agradecer pelo alimento, né? Em tudo a gente tem que agradecer, né? Eu acho que o segredo... O segredo... É... É agradecer. O segredo da oração, eu acho que é esse. É agradecer, né? Agradecer pela nossa saúde, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, pelos nossos animaizinhos, pelo nosso canal. Agradecer por tudo, né? Em tudo dá graças, né? E... E eu tenho isso como um norte na minha vida, né? E... Então... Pra mim... Aos olhos humanos, digamos assim, era impossível ter o canal de volta. Eu não tinha mais acesso. Eu não conseguia postar nenhum vídeo. E nem na aba do canal eu não conseguia postar. Não podia postar essa semana. Eu tava com seis strikes. E o criador... Ele... Ele organizou tudo. Ele arrumou tudo. A gente recebeu de presente o canal de volta. Um milagre, galera. Um milagre. Né? E... Eu não vou conseguir agradecer... Essas cinquenta mil pessoas aqui. Porque eu não teria como. Eu teria que ficar aqui muitas horas agradecendo um por um. Mas eu vou agradecer aqui... Algumas pessoas... Que vão representar... Essas cinquenta mil pessoas aqui. Então eu começo agradecendo... Ao irmão Flávio. Do canal Evangelista Flávio. O irmão Flávio. Ele é uma pessoa muito boa de coração. É um... Homem de Deus mesmo. Conhece demais sobre a Terra Plana. E eu pedi pra ele... Orar, né? E... Ele de pronto... Ele falou que ia orar. Então muito obrigado, irmão Flávio. Eu não tinha nem... Trezentos, quatrocentos inscritos. O irmão Flávio... Eu enchi o saco dele, né? Irmão Flávio, vamos fazer uma live comigo. E ele sempre muito atencioso, né? Fazia as lives com nós, né? Eu quero agradecer aqui ao irmão Gilberto. Que ficou esses dias aí... Até altas horas da madrugada comigo... Em um live off. A gente tentando resolver... Esse problema, né? O irmão Flávio... O irmão Gilberto... Também orou muito. Muito obrigado, irmão Gilberto. Do canal Terra Plana Relojo. Muito obrigado, meu irmão. Eu quero agradecer aqui... Ao Leandro e ao Bruno. Quando eu comecei... Eu não tinha... Nem trezentos inscritos. Eles estenderam a mão pra mim... Indicando o meu canal. Me convidando pra lives. E... E o meu canal começou a crescer. Então... Muito obrigado, meus irmãos. Eu quero agradecer aqui... Ao Siddhartha... Do canal Professor Terra Plana. Ele... Sempre me ajuda... Organizar melhor o canal. Me ajudou também... Aqui nos bastidores... Com esse problema que a gente estava. Né? Uma pessoa muito atenciosa. Com todos os terraplanistas, né? E... Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. E agradecer também aqui... Ao Professor Irã, né? Que... Estava indignado também com a situação. E... Um pessoal muito querido no nosso meio, né? Muito obrigado, Professor. Agradecer aqui... A um irmão que Deus me deu, né? De tantos... De tantos outros, né? Todos são meus irmãos. Agradecer aqui ao meu irmão, o Dominho, né? Do canal Doma Demite. Que... Morar longe, né? Morar lá na Europa. Tá trabalhando lá. Não tá com muito tempo, assim, de... De estar... Conversando um pouco mais. Mas... Fim de semana a gente sempre bate um papo aí. E... É um... Um grande irmão que eu tenho, né? Agradecer aqui ao Gabriel Donato. Obrigado, meu irmão. Eu e o Gabriel Donato, a gente tá com um projeto... De... Criar... Grupos de WhatsApp. Então a gente já tá com muitos grupos. Né? São grupos... Meus e do Gabriel Donato. Ele é uma pessoa muito... Presente nos grupos. Auxiliando. Ensinando... Sobre a Terra Plana pros novos que chegam ali. Então... Muito obrigado, meu irmão. Gabriel Donato. Ao Pastor Tiago, que também orou. Obrigado, Pastor, do canal Teologia Terra Plana. Um excelente canal também. Muito obrigado, Pastor, que orou. A pessoa muito querida também. Agradecer aqui ao Samuel Raffens. Obrigado, meu irmão. Shalom. Deus abençoe a Israel. O irmão Samuel tem uma história incrível. Né? Já contou pra nós em lives, né? Então... A gente... Vai criando uma amizade muito forte com... Com os irmãos que Deus dá pra nós, né? Então... Um grande irmão também. A URS Artes. Sempre com uma palavra pra gente... Pra animar a gente, né? Do canal... Conspirações e evidências. A URS... O URS do Ricardinho é incrível, né? Obrigado, meu irmão Ricardo. Danilo Nobre. O Danilo Nobre do canal... Reino Nobre Terra Plana. Ele baixou todos os vídeos. Sabendo que a gente já... Estava com esse problema de perder o canal. Então se disponibilizou baixando todos os vídeos. Então muito obrigado, meu irmão. Por essa gentileza. E... Puxa vida, né? Pessoas maravilhosas, né? Agradecer também aqui... Ao casal... Isaías Nave. E a irmã Silvana Ribeiro. É um casal de terraplanistas. São estudiosos. Pessoas maravilhosas, né? Baixaram todos os meus vídeos também. Que a gente tava com risco de perder o canal. Então... Tomaram a gente... Uma parte do seu tempo, né? Pra fazer esse... Esse... Esse favor, né? Pra mim. Então muito obrigado. Irmão Isaías Nave. E a irmã Silvana Ribeiro. Ao César. Do canal... César... Do canal Saco Cheio Desse Globo. Todos nós... Estamos de saco cheio dessa mentira, né? Desse globo aí. Forte abraço, meu irmão. Que veio falar comigo. Ao Enio. Bruno Polishop. Obrigado, meus irmãos. A querida irmã Kézia. Ao Paulo Ide, meu conterrâneo. Lá do Rio Grande do Sul. Terra da... Do churrasco, né? Ao Aquaflet. Elias Scarince. A irmã Cátia. A irmã Rebeca. Ronaldo Gentleman. Sheila de Exua. Do canal Mistérios da Amazônia. Ao querido Tote. Ao queridíssimo irmão... Quemuel. O Maicon. O Maicon. Tiago. Ao irmão Márcio. Marcelo. A toda a galera do grupo... Do grupo... Do grupo... A Verdade da Terra. A Verdade da Terra. Um excelente grupo. A toda a galera do grupo do Professor Cid. O grupo do Professor Terraplana. A toda a galera dos nossos grupos... Que recebem o mesmo nome do canal. Os grupos Terraplana Evidências. Agradecer aqui... A todos os meus amigos, né? Da... Os Papa Charlie. Agradecer aqui... Ao amigo Otávio da Federal. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Que a pé total. Ao querido irmão Halen. Robinho. O Wendel. Andando na verdade, irmão Anderson. A querida irmã Prisca. Do canal Prisca Coco. O Lucas do canal Flash Arter. Ao querido Gustavo. Né? Do canal... 4 Usa Flórida, né? Ao Ronin Jiu-Jitsu. Obrigado, irmão. Campeão Mundial de Jiu-Jitsu aí conosco. A irmã Tatá. A irmã Maide. A irmã Aline. Ao Alex do Minuto Terraplana. A irmã Gisele. Canal Geocêntrica. Kriptoniano Flamenguista. Tamo junto, meu irmão. Ao Maransato. Forte abraço, meu irmão. A irmã Shirley. Ao querido David. Do Olhos Naturais. Forte abraço, meu irmão. Ao Danilo do canal Racionalidade. Ao Xande Cardoso. Ao Levilson. Muito obrigado, irmão Luiz. Foi batizado. Recebeu o batismo através do... Do irmão Flávio. E a tantos outros irmãos que eu ia ficar aqui, acho que mais de um dia agradecendo, né? Então, esses irmãos aqui representam os 50 mil inscritos aí do nosso canal. Então, fica aqui a minha gratidão a todos vocês, galera. Estão aí dando força nos comentários, em oração, principalmente em oração. Então, ontem foi um dia muito especial pra nós, galera. Porque a gente chegou aos 50 mil inscritos e recebemos o canal de volta do Criador. O Criador organizou tudo pra que isso acontecesse, né? O Criador, ele chama a existência aquilo que nunca existiu. Então, por isso que ele recebe o nome de Criador, né? Então, como eu falei, né? Para nós era impossível ter o canal de volta, né? Mas ele organizou tudo, né? Ele organizou tudo, né? Então, muito obrigado a todos. E... E ficam aqui... Fica aqui os meus agradecimentos perpétuos a todos vocês. E, principalmente, ao nosso Criador, né? Que sem ele, a gente não é nada. Eu quero agradecer aqui também, pessoal, aos nossos opositores. Que faz... Eles fazem a gente ser pessoas melhores, mais relevantes, né? Às vezes eles pensam que estão nos prejudicando. Mas o Criador está usando eles para fazer de nós pessoas mais fortes, pessoas melhores. Então, eu agradeço também por eles. Agradecer aqui, né? Um dos meus opositores, né? Ao Sem Perfi, que... Às vezes, vai para o lado pessoal da coisa, mas nós temos que debater a ciência e não pessoas, né? Então, o Criador, ele também te usa para fazer de mim, para fazer os terraplanistas, pessoas melhores, pesquisarem mais, né? Então, quando a gente recebe a notícia que fizeram um vídeo nosso, contra a nossa, a gente vai lá. E a gente sai de lá pessoas melhores. Daí a gente consegue explicar melhor as coisas que eles não entenderam, né? Ninguém consegue refutar a ciência de verdade. Tem um ponto na Terra plana que é implacável contra essa intrugice de terra em forma de bola. E o que é implacável contra isso, é os oceanos, que o Criador fez. O nivelamento dos oceanos é nivelado. E isso é implacável contra a Terra em forma de bola. Nós terraplanistas, nós... Nós não estamos aqui para fazer maldade para ninguém, ou para aqui brincando. Nós estamos aqui porque nós sabemos da verdade. E nós acreditamos nela. E depois que a gente começa a pesquisar o verdadeiro formato da Terra, E a gente descobre que, inclusive, a Bíblia relata É um caminho sem volta, no melhor sentido da palavra. Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado a vocês. Aos meus opositores, aos opositores da Terra plana em geral O Criador estava usando vocês Para fazer de nós pessoas melhores Antigamente eu ficava brabo Inclusive, logo que eu comecei na Terra plana Até... Pronunciava Para os nossos opositores, né? Em discussões Algumas palavras de baixo calão Xingando eles Mas isso não leva a nada E a gente vai amadurecendo A gente vai tendo uma intimidade maior com o Criador E hoje nem raiva eu sinto mais E eu também não sinto pena Isso a gente não deve sentir pena de ninguém E eu tenho certeza que um dia Todos eles vão despertar também Porque O Globo Ele é uma ficção Ele nem existe Mas foi muito bem arquitetado Eles tiveram muito tempo Para criar essa mentira Mais de 500 anos Mas uma mentira É sempre uma mentira Então a gente vai ficando por aqui Com a nossa verdade De que a Terra É plana Forte abraço a todos Estamos juntos E até o próximo vídeo Muito obrigado Criador E obrigado galera Forte abraço a todos Fiquem com o Criador Estamos juntos galera Muito obrigado pelas orações Valeu Voltando a todos Até o próximo vídeo E aí 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 Obrigado.